E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar passando aqui mais um projeto, um projeto free Mas antes de tudo peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem E deixem aquele comentário maroto para dar essa forcinha para a gente Para poder o canal estar crescendo cada vez mais, beleza? Então eu vou estar falando hoje de uma plataforma chamada Funny Egg Só deixando bem claro que não é uma indicação de investimento Eu apresento as plataformas para quem quer ter uma oportunidade de ganho E aí você escolhe até que ponto você quer ou não estar fazendo parte dela Quero agradecer aos inscritos do nosso grupo Telegram, do canal Estão sempre passando as plataformas para a gente estar repassando o pessoal Para poder estar mostrando, beleza? Como eu falei, essa plataforma Funny Egg Ela é uma plataforma que dá a possibilidade de você entrar free na plataforma Ela é uma cara bem minimalista, né? Vamos dizer assim Ela tem aquele esquema de pixel, né? Pixel art Então assim É uma plataforma que o pessoal gosta muito Ela engloba simplesmente em você adquirir animais, né? Personagens Que cada um tem um grau de hash power Esse hash power dele vai influenciar no quanto ele vai minerar por dia, tá? Aqui é uma animaçãozinha dos animaizinhos, né? É bonitinha, bem simplesinha, como eu falei Minimalista E aí o que acontece? Os animais que você compra Eles têm uma vida útil, tá? Você vai começar com esse caranguejo aqui Que ele tem 0.05 MHS de poder Na verdade Ele tem 5 MHS de poder, tá? E aí Para cada convidado que você indicar Você vai ganhar aí 0.05 de poder De MHS Só que é por um tempo curto, tá? Deixa eu traduzir aqui para vocês entenderem É por um tempo curto Então Assim A questão da indicação aí nem compensa tanto Mas Eu vou deixar o link aí para vocês me ajudarem, né? Para a gente ver Até que ponto vai Então aqui É o caranguejinho É o que você vai começar E aí E aí o que acontece? Ele tem aqui o sistema, né? Para você Está criando a conta Ela é simplesinha A moeda principal que é minerada nessa plataforma É a Dogecoin Então assim É a moeda principal Então isso daqui é um faucet de Doge É a moeda que é barata E vamos ver a possibilidade aí Para poder ter os ganhos aí, tá? Aqui tem a parte de logar Mas vamos primeiro aqui mostrar o esquema Você adquire um ovo, né? Para quem quer investir Esse ovo Ele vai ter N raridades N hash, tá? Eu vou mostrar para vocês certinho Como é que é E se você adquirir o ovo E não colocar ele para incubar Você acaba perdendo esse ovo Que você comprou Então tem que pegar Já colocar para incubar Então Você estava falando aqui os tipos de ovos Mas eu vou mostrar lá Não tem necessidade, né? Vai ter um sistema de você Aqui Como é que funciona a incubação Vai ter um sistema de porções Que você consegue Dar upgrade nos bichos Para eles minerarem mais Então Tem várias coisas aqui Deixa eu voltar para o inglês E vou logar na conta Para vocês Darem uma olhada Como é que está aqui Bom Essa daqui é a primeira tela Essa plataforma Ela é de 2023 Então é super nova A plataforma Aqui está o meu balanço Quanto que eu tenho Eu não tenho nada Eu não investi nada Estou jogando aqui De forma free Tá? Já vi vídeos Já mostrando Provando Que conseguem sacar Pessoal sacando Colocando dinheiro E tirando Então assim Ela está pagando Não sei até quando Que vai pagar Então aí Vai de cada um, né? Para quem não vai tirar O leite da criança Sem nada Vai gastar o dinheiro Da cerveja Da cachaça Compensa testar sim Porque É bem interessante O farm dela Tá? Então essa é a primeira tela Como eu falei Aqui tem o menu Né? Aí Aqui tem Quantos ovos tem Quantos reachdowns tem Eu não saquei nada Não tem nenhum ovo Comprado também Que eu comecei agora Na plataforma Tem um dia ou dois Não tem nem dois dias não Tem um dia e pouquinho Na opção de mining Aqui Você vai ver o que? Os bichinhos que você Vai ver eles trabalhando Aqui Eu estou com A minha lagosta, né? Ela está aqui E aí o que acontece? Aqui vai mostrar Todos os animais Que estão trabalhando Minerando as moedas Como eu falei É dogecoin Quando essa barra aqui Ela carrega todinha É... Você consegue Coletar Então você pode ver que Esse bichinho aqui A cada 20 dias Você consegue fazer a coleta Dos doge Que ele vai minerando Então aqui eu tenho Quase que meio doge Tá? Como eu falei Eu não tenho Um dia completo não Eu tenho Eu fiz aí pouco tempo Aqui fala É dia 22 Aqui ó Do 5 de 2023 Né? Foi quando eu comecei Então É... Está bem recente aí E aí eu fiz quase meio doge Aqui Como eu falei É quando encher Essa barra todinha Você consegue Coletar Tá bom? E aí É... Tem um ref De hash power Né? Que seria De referência Tá zero Porque não tem Nenhum referencial E aqui O hash power Base desse animal Aqui Que é 5 MHS Na parte de Incubação É onde você vai Incubar Os ovos Dos animais Tá? Naquela parte de mini Vai mostrar Todos os animais Que você tiver Então aqui Eu não tenho Nenhum ovo Poder chocar E aí vem a parte Do story Né? Story É onde você Compra os ovos Tá? Vamos abrir E aqui tem Os tipos de ovos Que tem Tá? Vou traduzir aqui Para vocês entenderem Aqui tem O ovo azul real Né? Que é o O ovo Que é o mais comum Ele demora Uma hora Para incubar Tá? O valor Desse ovo É de 100 doges 100 doges Vamos ver Quanto ele está Custando aqui Atualmente 100 doges Está custando Aí 7 dólares E 30 Tá? O doge Hoje está 7 centavos De dólar Então 7 dólares Você consegue Pegar um ovo Azul real Aí vamos olhar As especificações O ovo azul real Ele pode sair 3 tipos De animais Ele pode sair A tarântula Né? Pode sair O frango E pode sair O gambá A tarântula Ela tem O poder De 15 MHS Como eu falei Os bichos Têm a vida útil Vai durar 6 meses Esse animal E ela tem A recolha Dela A cada 3 dias Diferente Da lagosta Que é 20 dias Esse aqui A cada 3 dias Ela vai durar Aqui 6 meses A cada 3 dias Você consegue Fazer A coleta Dos itens E ela dá Um ganho diário De 2.02 Doges É o que Esse animal Dá de ganho Depois vem O frango Que tem 20 MHS Dura 6 meses Também De 3 dias O cooldown dele E ele rende Para você Por ganho diário De 2.70 Doges Tem o gambá Fedorento Que ele tem 30 MHS 6 meses De duração 3 dias E te rende 4.04 Doges Por dia Depois vem o ovo Príncipe William Ele está custando 200 doges Vamos dar uma olhadinha O cão e a ovelha E assim por diante Ganso 40 MHS Gato 45 O cão 50 E a ovelha Má 60 E aí na ordem O ganso Ele vai farmar 5.39 doges Por dia O gato 6.7 O cão 6.74 E a ovelha 8.9 Então aqui Eu não vou Entrar em detalhes Todos os animais Não Vocês podem olhar Simplesmente O tipo do ovo Aqui E olhar o potencial De cada um Para vocês verem E ver aí Se compensa Ou não Investir E aí tem mais ovos Tem o Príncipe Henry O Amuleto da Sorte E a Fúria Vermelha Que é o ovo mais caro Que é mil doges Como eu falei Antes de entrar Nessa plataforma Eu vi Vários vídeos Provando aí O saque Sacando Eu não investi Na plataforma Mas assim Eu vi muita gente Provando aí Que consegue sacar Que tem um tempo De cubação De cada ovo Aqui ó 5 horas 3 horas 1 hora Então cada um Tem a sua raridade Deixa eu voltar Para o idioma Do nosso aqui Do inglês E aí assim É bem simples Comprou o ovo Aqui o buy E aí você já consegue Fazer aí A interação Beleza Aí o que acontece Para você comprar o ovo Você tem que colocar valores Aqui na plataforma Tá Não é na Metamask Tem que mandar Para aqui Para a plataforma Como é que você faz Você vem aqui em Bank Onde está banco Aqui E aí você vai pegar O endereço Da carteira do jogo Tá Você vai pegar aqui Vai vir aqui Embaixo Onde está Deposit Wallet E aí você vai Copiar isso aqui Vai ser pela rede Da Doge E vai enviar Para cá Mandou para cá O saldo Já vai cair Aqui para você E aí você já consegue Fazer a compra Tá Aqui É onde você faz O saque Só que você só consegue Sacar Uma quantidade mínima De 50 Doge Para você fazer saque Tem uma taxinha De 5% E você tem que Configurar a carteira Recebedora Desses Doges Para você configurar Essa carteira Você tem que vir aqui Onde está Essa ferramenta E colar Um endereço Seu Que você quer Que caia Os Doges Quando você For fazer saque Você colou aqui Salvou Acabou Já está salvo Sua carteira Automaticamente Ele já vai Enviar esse saldo Para essa carteira Quando você clicar Em If Down Tá Então assim É o básico mesmo Que eu estou mostrando Aqui para vocês Como eu falei Aqui Nada é indicação De investimento Entra em Free Testem Para ver se vão gostar Da plataforma Testa se É interessante Para você Se achar que É válido investir Para testar Invista aí Se achar que não é válido Não investe Como eu falei Essa daqui É altíssimo risco Porque a gente Não sabe Não tem nada Falando da equipe Que é responsável Por isso aqui Não tem Redes sociais Tem no máximo Um e-mail De contato Para poder falar Com a equipe Então assim É alto risco Tá Eu quis apresentar Porque eu gosto De apresentar Algumas plataformas Que realmente Já tem a comprovação De pagamento De preferência Então essa daqui Ela tem sim Gente já sacando Se vocês pesquisarem Vão ver que Realmente o pessoal saca Aqui é só Mostrando como é Que funciona Manual do usuário E tal Os tipos de ovos E tal Mesmo que já tem Lá na primeira tela Então Era isso que eu queria Estar mostrando para vocês Espero que tenha sido Bem Claro aí Na questão da plataforma E até a próxima Fiquem com Deus E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri